Fala meu amigo e minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o Vã do São Paulo Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa Se você tá assistindo esse vídeo no seu computador ou no seu celular Se acomode aí de uma forma mais confortável Porque nesse vídeo eu quero falar sobre promessas Meu Deus, esse ano eu prometo parar de fumar, meu Deus Meu Deus, esse ano eu prometo emagrecer, meu Deus Meu Deus, esse ano eu prometo parar de beber, meu Deus Eu prometo Não, não, calma Não é esse tipo de promessa que eu tô falando O tipo de promessa que eu vou falar nesse vídeo É o tipo de promessa que as empresas criam para os seus produtos e serviços Você com certeza já comprou algum produto ou algum serviço pela promessa que ele tem Eu vou te dar um exemplo Veja essa promessa do Vênish Roupa sem manchas ou seu dinheiro de volta Veja essa outra promessa do Colgate Sensitivo Alívio imediato e duradouro Veja mais essa outra promessa do Shampoo Dolor Devolve até 100% a suavidade e controla o Frizz Essa estratégia de criar promessas para produtos e serviços Ela é utilizada pelas maiores empresas ao redor do mundo E você também pode criar para o seu produto digital Não somente pode, como deve criar Essa estratégia vai te ajudar a vender mais o seu produto digital Ela vai te ajudar a criar um posicionamento na cabeça do seu consumidor E explica para o seu consumidor o que o seu produto vai fazer Outro ponto importante é que não necessariamente a sua promessa precisa ser uma garantia A sua promessa é apenas uma possibilidade que a maioria das pessoas vão alcançar Usando o seu produto ou o seu serviço Agora eu vou te mostrar 3 modelos de promessas que você pode criar para o seu produto digital O primeiro modelo que você pode criar para o seu produto digital é Receba X benefício por X tempo Esse é o modelo mais comum Eu vou te dar um exemplo desse modelo Simples fórmula capaz de fazer você reconquistar o seu ex em menos de 30 dias Essa é a promessa do produto A fórmula da reconquista Eu vou te dar um outro exemplo Seus óculos prontos em menos de 1 hora Essa é a promessa da Optical Express Olha esse outro exemplo aqui Um tom mais branco em 1 semana Essa é a promessa do Colgate White Luminous Agora eu vou te mostrar o segundo modelo O segundo modelo é Receba X benefícios por X tempo Veja esses exemplos Do site Open English Professores americanos 24 horas por dia Do produto Flanax Um comprimido aliviador por até 12 horas Do produto Recsona Motion Sense Recsona Motion Sense Proporciona conforto e proteção seca por até 48 horas Agora eu vou te mostrar o terceiro modelo que você pode utilizar no seu produto digital O terceiro modelo é Receba X benefício trabalhando somente X tempo Vou te dar um exemplo Do site Fui Aprovado Guia prático para você passar em concurso público em 1 ano Do produto Corpo de 21 Descubra como mais de 26 mil mulheres alcançaram o resultado de 1 ano de academia em 6 semanas Do produto Cicatricure Experimente o tratamento Cicatricure Dermoabrasivo E renove a sua pele a partir de 4 semanas Esses foram alguns modelos de promessas que você não só pode como você deve criar para o seu produto digital Se você gostou desse vídeo curta aqui o canal, ative as notificações que é para você não perder nada Toda semana tem dois vídeos novos, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!